Olá, o Porto do Rio de Janeiro vai passar por obras de dragagem no início do próximo ano. A ordem de serviço para mobilização do equipamento foi assinada pela presidenta Dilma Rousseff durante viagem que fez a capital fluminense. Veja como foi o discurso da presidenta na cerimônia. Eu estive aqui, se eu não me engano, no início do ano, em março, e naquele momento nós tivemos na ampliação e na modernização dos terminais, da Libra e do Multiterminais, com investimentos privados de cerca de um bilhão de reais. E, ao final das obras, serão 1,7 quilômetros de cais contínu, o maior da América Latina. Então, essa ação que nós estamos fazendo aqui hoje com a criação de condições para que o Porto opere com o maior calado, é algo que tem a ver com esse outro investimento, porque ele é complementar a esse outro investimento. A iniciativa privada está investindo um bilhão. É papel do Estado dar suporte a esse investimento. Então, aumentar o calado é aumentar. A rentabilidade desse investimento é aumentar também. As vantagens logísticas para o Brasil, com isso, toda a cadeia produtiva desse país, que importa, exporta ou cria condições para que o país tenha um fluxo que ainda nós não temos da intensidade que queremos de cabotagem. Mas esse é um porto que representa o caminho do futuro para o nosso país. Eu tenho muito orgulho de ter, no meu primeiro mandato, feito o marco regulatório dos portos. Com o marco regulatório dos portos, nós conseguimos assegurar um marco estável com regras claras para que as pessoas, os investidores privados possam investir nos seus projetos. Aqueles que querem terminais de uso privado possam tê-los. Aqueles que querem expandir os chamados portos públicos do país com uso privado podem fazê-lo. Aqueles que querem renovar seus processos de concessão, ampliando seus investimentos, possam fazê-los. Dentro do quê? Dentro da segurança e da estabilidade que o marco legal respeitado nos dá. Então, eu quero dizer o seguinte, para mim, hoje é um dia bastante especial nessa área. Por quê? Primeiro, por esse evento, que está ligado, como eu disse, a esse investimento privado de um bilhão. E, ao mesmo tempo, pelo fato que nós, hoje, entramos com um pedido junto ao Tribunal de Contas da União, porque concluímos todos os estudos de viabilidade técnica e econômica dos quatro aeroportos que serão concedidos para a iniciativa privada operar. Então, esses dois movimentos, e essa entrada no TCU tem a ver com o fato que existe a possibilidade de nós, num curto espaço de tempo, aprovarmos este estudo de viabilidade para proceder aos leilões. Tudo isso cria um clima importante na área de logística do nosso país. No ano de 2016, nós estaremos fazendo tanto concessões na área de rodovias, quanto na área de ferrovias, quanto na área de aeroportos e também de portos. Isto é algo que o país precisa, porque, para nós voltarmos a ter um crescimento compatível com as nossas necessidades, um dos setores importantíssimos é o setor logístico. E, nesse setor logístico, tem uma das áreas, que é a área estratégica, a organizadora, que é a área de portos. Sem a área de portos, a estrutura logística do país fica sem sentido. Então, aqui, ao fazer isso, neste porto, nesse grande porto aqui do Rio de Janeiro, nós damos mais um passo nessa direção. Inclusive, quando nós fizemos a concessão, a nova concessão da ponte Rio-Niterói, nós olhamos justamente a questão da construção da avenida portuária. Ela permite duas coisas. Ela permite acesso mais fácil ao porto e, ao mesmo tempo, ela tira o tráfego pesado da região urbana e cria uma forma adequada de circulação e de trânsito. Então, eu quero agradecer a todos vocês. Nós teremos custos mais competitivos, nós teremos mais geração de emprego, tanto para os fluminenses, mas para todos os brasileiros. E teremos também uma situação em que o Rio de Janeiro, que sempre foi um centro importante da economia brasileira, tem um porto compatível com a sua importância econômica. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta